E sim, o último jogo grátis misterioso da Epic Games Store de 2022 é ele mesmo, Disorned Definitive Edition, que pode ser resgatado de graça até o dia 5 de janeiro na Epic Games Store. E além do Disorned, rapaziada, a Epic Games também resolveu entregar um jogo surpresa de graça junto com o Disorned 1, que é esse Eximius Seize the Frontline, que também pode ser resgatado de graça até o dia 5 de janeiro, lá na próxima semana. Então são dois jogos grátis até o dia 5 de janeiro, Disorned Definitive Edition e Eximius Seize the Frontline.